Com DJ Stona no mercado a espalhar I love you, I don't fuck a branda Nothing exceeds like excess Alô, quem tá o telefono? Beyoncé, Beyoncé, não me liga mais O Jay-Z é meu amigo, muito meu amigo Cavacá e Angola, hospedou-se em minha casa Beyoncé, você é uma fofa, eu és um amor Curtimos nos Estados Unidos, acabou, acabou Garina, não me liga mais, Beyoncé, please Ah, achas que não, DJ LF na lê langa Ah, achas que não, DJ LF na lê langa Cada um, buscidas por todos, mulher bonita é de todos Minha fama chegou no Staten, toda bruta me conheceram Quantos que querem pra me promoveram Ontem fiz a marca aviança, contigo eu tava ué fixo, tava ué doce Eu me senti no paraíso, perdi tudo até o juízo Onde será com a Rayana, também cabrinha Tatiana Alô, alô, meu paraíso, vou vender um milhão de cópia O herói pra fazer licúmbia, tem-me expedido na Nicola O padrinho é o Arquema, tô uma namorada com a Rayana Uma preta bem compassada, bem desenhada Chegarina, cheio, não me toca, nem me encosta Minha pequena... Ah, achas que não, paraíso, solidão, sim Ah, achas que não, to me amado, bebo de cabuca Ah, achas que não, o si bem é grande pra mina Ah, achas que não, é o milagre, é a cota de cada Ah, achas que não, Mário Vaz é a minha segurança Ah, achas que não Põe, pensaram que terminei, mas aqui cê nos arredescei Sou cantor e não sou bandido, se for tá triste, estaria escondido Essa praça vai pra quem quero, quem não quero, que brinca, tô de esquerda Mas se brincaste aqui, te despeio, tá só um toque, Gil, Tubarão Os Nimar não são tropas de sangra Na Nicola, dá-se a quem mata, se a tropa controla o ataca Muitos fora, muitos irão, mesmo o caminho, me seguirão O caixão é o lugar, tem muito vilão Mas tá doce, cedo, as minhas palavras se cumprirão DJ Manu Chue Ah, achas que não, a TV quer cantar comigo Ah, achas que não, já rompi com Fifty Center Ah, achas que não, vamos ter dormido com a Madonna Ah, achas que não, Shakira quer curtir comigo Ah, achas que não, Jennifer quer voltar comigo Ah, achas que não Moral no preto com postura, bichão no te barra postura Vila da cena, não tem figura, não mais quem é assinatura Bicha que rouba a filatura, cheia do papoite Logo, logo, a malta vai cair na noite Queria arrastar uma mamota, uma mamota e uma capina Homem da esquerda e da direita, o destino é não tão bichota Posso um bom improviso, toca, dá uma chila de 10 mil dólares Bilingue, diversos, bioliga, solta uma rasta, dá mais loura Olhos, bling, bling, você emagrece, já dá-me acesso, meti no estresse O herói já não cai na noite, mas a própria noite é que me cai É verdade, basta o guain e me dê um bip Eu recebi, analisei e depois disse Basta o guain, não, esse bip está muito gato Não está ruim no tempo do Savip Eu vou cantar, sou número um Confirma, liga e tequila, amor Como o Nirvana, vagabana Somos nós que mandamos a pona Onde já estou no mercado a espalhar Achos que não, o ancião afinal é cego Achos que não, calibrando e prestam roupa Achos que não, o Nirvana só tem bofucho Achos que não, os vagabandos só tem moreno Achos que não, que é Simãozinho o melhor do mundo Achos que não, achos que não, achos que não Dividi, documento da cara grande Manto uma praça e os baiano Manto o K e o BK Estou aqui na nossa banda Acurti com o invagabandos, a tropa Nirvana Hoje em fulha no top shot Manto uma praça, o tropa de chocos Aí o homem, o maciere, o rei da emboa Tu mira na fola à toa São famosos até em Lisboa Geni, meleco, vai a minha emboa Ele é boa, boa em boa Tipo o Jimboa com muita fé Desta vez não vim pra romper Com pontos nem pra competir Temos cara na MTV Achos que não, entrei na via com a Eminem Ah, achos que não O DG é minha grande, meu fã Ah, achos que não Produção como sempre do melhor DJ do mundo DJ Pro, no DJ Lee Guadilho, ganho, zé, dois vagabanda Chefe, leitano, puto, mira pro pirão Mira, puto, dano, prepara o passaporto Temos uma viagem por Estados Unidos da América Um milhão de dólares, cachê DJ Dibas Que beleza Zé Dibas Zé 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 Obrigado.